Gente, na apresentação de hoje eu quero mostrar para vocês uma prática ilegal e abusiva praticadas pelas instituições financeiras contra os aposentados e pensionistas do INSS. Aqui eu estou com o histórico de crédito de um segurado do INSS e vejam aqui na descrição o que temos. Empréstimo sobre a RMC, essa modalidade de empréstimo em que os bancos utilizam para fazer essa cobrança ilegal dos aposentados e pensionistas. Nesse caso aqui, a pessoa está pagando R$ 190,42. Pessoal, detalhe, isso nunca irá acabar se essa pessoa não pedir o cancelamento. Ele vai ficar pagando isso para o resto da vida. Por isso que é importante que vocês tenham conhecimento. Aqui embaixo tem mais R$ 199,200, quase R$ 400 que essa pessoa irá pagar para a vida inteira se ela não pedir o cancelamento à exclusão desse desconto, repito, indevido e ilegal. Eu pedi para que algumas pessoas me enviassem o documento a fim de que eu mostrasse para vocês. Aqui nós temos outro caso, RMC, reserva de margem consignável, mais desconto indevido, quase R$ 53. Ocorre, pessoal, que isso não pode acontecer. Nós temos diversas decisões judiciais que proíbe essa prática por parte das instituições financeiras, notadamente contra os aposentados e pensionistas. Decisão, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Aparece aí na tela do seu dispositivo o site oficial do Superior Tribunal de Justiça, repercutindo uma decisão em que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, confirma que essa prática é ilegal e editou, inclusive, uma súmula, súmula 532, que diz o seguinte, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito, indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Em parte da publicação diz o seguinte, a súmula 532 tem amparo, tem base legal no artigo 39, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de enviar produtos ou prestar serviços sem solicitação prévia. A reserva de margem consignável, RMC, é embutida nas contratações de empréstimo consignado sem a solicitação dos aposentados e pensionistas. Os bancos empurram esse serviço sem que você tenha solicitado e sem o seu conhecimento você fica pagando esse valor para o resto da vida. Se você observar aí no seu contra-cheque e tiver o desconto da RMC, entre em contato agora com a assessoria, os links estão aí na descrição do vídeo. Tem o canal no Telegram, tem o WhatsApp e peça para que eles solicitem a exclusão e a devolução dos valores que foram pagos indevidamente. Você irá pagar uma pequena taxa para fazer essa solicitação, dependendo do caso, é menor do que uma parcela que está sendo descontada indevidamente do seu benefício. E aí 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 E aí